Tengo. É cerveja com groselha, homem. Ai, ai, ai. Até já. Então, o advogado aconselhou a Teresa a mostrar o vídeo à polícia. E elas vão as duas lá amanhã, a Teresa e a Maga. É, a te vir uma metes em cada uma. Olá. Olá. Ah, esta agora vem para aqui. Comedita, comedita, homem. Olá. Eu estava muito curiosa por te conhecer. É engraçado como nunca nos tínhamos cruzado antes. Pois é, pois é. Me digas que queres ir embora, Jantinho. Acha? A presença deste indivíduo resbala na couraça da minha indiferência. Ah, esta situação é de quem? Que eu não conheço. É da minha tia de São Fernando e a Tremossos. Posso? Posso? Sim, não é? Sim. É que há poucos lugares disponíveis. E aí, só um pedido. Olá, Meredita, tudo bem? Olá, tudo bem? Vem-te lá à noite. Brilhas ainda mais do que quando te fez lá na empresa. Obrigada, Luciana. Já te cansaste de olhar para as prateleiras daquela? Não tem saudades, meninas? Nenhuma. Não tem saudades, meninas? Muito obrigado.